Não funcionou, não deu muito certo Deixa eu ajeitar a câmera aqui pra vocês poderem ver um pouquinho Então vamos lá né meus jovens, sejam todos muito bem vindos a mais um unboxing do Nerd Rider Eu tô ficando maluco com tanto unboxing né, por isso que eu tô com essas risadas aí Não sei não, acho que ter comprado o colecionável do Coringa me afetou um pouquinho Mas de qualquer forma temos aí a série da DC Comics né, de colecionáveis pela Iron Studios Eles lançaram não só o Coringa como o Super Homem, vão lançar o Lobo, Arlequina, Batman Tem vários personagens, o Aquaman saiu também, o Aquaman tá show de bola, espetacular Pena que eu não gosto do personagem, porque se eu gostasse com certeza eu teria comprado Mas tá muito bala, muito bala mesmo Continuaram com o mesmo padrão ó Vocês tem aquela portinhola aqui, que quando você abre você pode ver o personagem Diferente da Marvel, acho que eles fizeram até de propósito justamente pra você poder ter essa noção de diferenciação Os tons da embalagem não tem aquela mesma pegada As artes foram feitas pelo Ivan Reis né Então tem isso também, não só isso como o Super Homem, eu acho que o Batman também que eles vão lançar Também foi feito pelo Ivan Reis, eu não lembro agora Produzido a partir da arte conceitual de Ivan Reis Fabricado em polistone, acabamento manual detalhado Escala de 1 pra 10, edição limitada Então temos aqui aquela portinhola Esse Coringa, o interessante dele é que ele vem com mãos cambiáveis Ou seja, você pode trocar as mãos Deixa eu mostrar aqui a caixa pra vocês Aqui na caixa você já vê que ele já tá com aquele Negocinho de choque Aqui no fundo só tem a propaganda né Aqui ele tá com um revólver, então ele pode trocar as mãos Aqui em cima só tem escrito The Joker por Ivan Reis E embaixo, novamente aqui é o Banderona do Brasil DC Comics, etc, etc Então a Iron Studios tá de parabéns pela iniciativa Começou a sair também agora a linha de Star Wars, vai sair Lá na Comic Con Experience tinham vários personagens que eles vão fazer Tem o Wygon, Darth Maul, Yoda, Darth Vader, Imperador Vai sair bastante coisa aí da Iron Studios neste próximo ano Só aguardar aí você que gosta pra ver Então aqui como eu já disse, você pode ter uma noçãozinha melhor do personagem As cores estão muito bem trabalhadas E olha que eu nem tirei do plástico ainda Mas daqui já dá pra ver A atenção no detalhe das cores Deixa eu abrir aqui também Aqui em cima já tá tranquilo Deixa eu passar aqui a tesourinha Vamos aqui, opa, esse aqui já tava na... Ah não, tá... Ah, ih rapaz, ó o mole Prenderam o plástico com o saco virado pra baixo Eu tirei aqui e já caiu logo Também já veio aqui um pouquinho esbagaçado Se vocês conseguem ver a marca aqui E olha o Aero Studios vacilando, ó Vamos ver aqui, ó Rivan Reis, Kiara Oscuro The Joker DC Comics, Warner Bros Deixar a base aqui em cima Vamos pra frente Não vou nem tirar o resto daqui já Vou deixar aqui mesmo Que aí depois a gente vai guardar Fica mais prático Vamos ver aqui, hein, né? Também consegui pegar um bom desconto nesse, né? Bom desconto Porque assim, como é que com, velho? Você tem que pedir desconto Se você não pedir Os caras não falam porra nenhuma Você paga caro Você vai pagar caro se você não pedir desconto E eles dão desconto Eles já sabem isso E já esperam isso Então assim, você chega lá Tem desconto à vista Tem Então quantos por cento? Cinco Ah, você Ah, que isso Faz mais barato E aí eles fazem Se você insistir, tá? Então quem não foi ano passado Deixa eu tirar aqui, ó As mãozinhas vieram nesse plástico Já tô tirando aqui, ó Tá muito bem feito o detalhe Desgraça Caiu o War Machine aqui É... Tá mãozinha Tá muito bem feita O detalhezinho da cor Da pintura Deixa eu abrir aqui a outra Pra vocês verem É a outra mão, né? Essa parte branca aqui Emborrachada deve ser a parte Que vai encaixar nele Então vamos tirar, né? O palhaço do crime Opa, tem outra mão Que tava solta aqui Ainda bem que eu vi Ó, rapaz Era a mão que já devia Tá no personagem Vamos ver se... Como é que encaixa isso aqui Ah, entendi Pronto De fácil encaixe Não tem mistério Vamos ver aqui A dona geral A textura que colocaram aqui O polistone Tá diferenciado Tá até um pouco Emborrachado Ó, o sapato dele Tá brilhando Como se tivesse Invernizado, velho Entendeu? Tivesse dado A mão de graxa Aqui é Remotamente, né? Mexível Não é o ideal Uma remexe Deixa eu ver se essa mão aqui Tá mentira Não Então todas as mãos que tem Seja com a arma Seja com um choquezinho Ou Com nada São só a mão direita Né? Tá muito bem feita A questão da pintura Dos detalhes Esse Coringa do Ivan Reis Me lembrou muito Jack Nicholson, velho Lembrou muito A pegada do Jack Nicholson E aí Vai dar a mão pro Coringa Ou não vai? Então Olha o detalhe Da flor dele aqui Estilo Falcão Né? Muito bala Muito bom Deixa eu voltar A mãozinha com a arma E Vai ver até com um saquinho De silica gel aqui Deixa eu pegar a base Para colocá-lo A base Assim, né? Pronto Maravilha Vupai Delícia Coisa boa É meus jovens É trabalhar Para ganhar dinheiro Para gastar Nos brinquedos A gente cresce Só muda o brinquedo Alguns Bebem o brinquedo Outros compram E usam Para decorar o quarto Como eu Mas é tudo isso aí Vamos lá Então eu espero que vocês tenham gostado Eu com certeza gostei desse vídeo Gostei de ter feito esse unboxing Era uma peça que eu também achei muito boa Né? Queria comprar já há um bom tempo E tá aí Agora tá comprada Eu espero que vocês gostem Espero que vocês tenham gostado Se você também quer ter um Coringa desse Ou se você queria ter um Coringa desse Deixa aí pra mim O seu comentário O que você achou dessa peça O que você achou desse unboxing E por aí vai Tá certo? Vou ficando por aqui Um beijo e um queijo E até o próximo Nerd Rider Com Um unboxing do exclusivo Um exclusivo, hein? Olha lá Aguarda aí Acho que você sabe qual é Sabe não? Será que você consegue adivinhar? Tinham três exclusivos que eu tava querendo BB8 Homem de Ferro E o Duende Verde Será que eu consegui pegar o Duende Verde? Será? Aguarda aí pra você poder ver o vídeo